749 famílias de comunidades quilombolas vão ser beneficiadas com a desapropriação de terras em sete estados. O total chega a quase 14 mil hectares. E veja também, Brasil bate recorde e chega a 6 milhões de turistas estrangeiros em 2013. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cursos superiores da área de humanidades que tiveram avaliação negativa pelo segundo ano consecutivo vão ter o vestibular suspenso. Grau de satisfação do consumidor de energia elétrica vai ser usado para monitorar os serviços prestados pelas concessionárias de energia. Mais agilidade e transparência. Certificação de imóveis rurais feita por meio digital tem acelerado o processo para o produtor rural conseguir o documento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em todo o país, 270 cursos de nível superior não vão poder realizar vestibulares para o ano que vem. Eles foram mal avaliados duas vezes seguidas e para voltar a receber novos alunos vão precisar investir em qualidade. Os dados do conceito preliminar de curso foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Entre os 8 mil cursos da área de humanidades avaliados, 5.800 são reconhecidos. Destes, quase 80% tiveram avaliação positiva. Para eles, o Ministério da Educação vai começar automaticamente o processo para renovar o reconhecimento. Nos quase 500 programas que tiveram avaliação insatisfatória pela primeira vez, o número de vagas não pode ser aumentado. Outros 270 cursos, a maioria nas áreas de administração, ciências contábeis, direito e comunicação social, tiveram avaliação insatisfatória em 2009 e em 2012. Esses programas não podem matricular novos alunos a partir de agora. Para voltar a receber estudantes novos, esses programas, que somam 44 mil vagas, devem se comprometer oficialmente a sanar problemas como organização didático-pedagógica, infraestrutura e formação de professores. O Ministério da Educação considera a suspensão de vestibulares uma medida severa, mas afirma que ela é necessária para garantir a qualidade dos cursos de nível superior no Brasil. Se de um lado é verdade que todo o sistema avançou muito em direção à qualidade, de outro também é verdade que essa qualidade também está sendo conquistada, porque o MEC está sendo rigoroso na avaliação. É, e falando em qualidade, o grau de satisfação do consumidor de energia elétrica vai ser usado para monitorar os serviços prestados pelas concessionárias de energia. A ideia é melhorar a qualidade do sistema e oferecer um serviço de melhor qualidade. O empresário Gastão Jorge, que mora em um condomínio a cerca de 25 quilômetros da região central de Brasília, conta que sofre com a irregularidade no fornecimento de energia. Gastão lembra que a situação fica ainda pior quando chove e que a família já chegou a ficar até 10 dias sem luz. Por isso, velas e luzes de emergência estão sempre à mão. O empresário contabiliza os prejuízos. Vários prejuízos, sobretudo nos equipamentos da residência, televisão, micro-ondas, geladeira e tudo mais, além do conteúdo dos alimentos que estão na geladeira, etc. E além do fato de muitas vezes eu trabalhar em casa e por falta de energia não ter condições de trabalhar em casa, porque não tem internet, não consigo usar, ligar o meu computador e tudo mais. Para que o consumidor brasileiro possa manifestar o seu grau de satisfação com serviços de eletricidade ofertados pelas distribuidoras de energia elétrica do país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza todo ano pesquisa que apura o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Nessa edição da pesquisa, a concessionária vencedora foi a Sul Sergipana de Eletricidade. Desde a sua fundação, em 1950, o ideal das companhias é servir bem aos seus consumidores, fazer bem os seus serviços e trabalhar com uma equipe competente, uma equipe que ama o que faz, uma equipe que se orgulha de fazer parte da Sul Sergip. Além da pesquisa para medir a qualidade e o grau de satisfação do consumidor com o serviço de energia elétrica, a ANEEL também vai desenvolver um mecanismo de monitoramento desses serviços, inclusive de forma preventiva. O principal benefício dessa pesquisa é a concessionária usar a pesquisa para identificar os pontos que ela precisa melhorar. Ela precisa melhorar não só na questão da qualidade do serviço em si, que é muito importante, mas eu diria principalmente no atendimento. O usuário do serviço precisa ser bem atendido. A avaliação completa sobre a qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica no país está na página da ANEEL. Mais de 30% dos brasileiros dizem já ter sido vítimas de crimes ao longo da vida. E menos de 20% procuram a polícia para registrar queixas. As informações são da primeira pesquisa nacional de vitimização, divulgada nesta quinta-feira. Segundo a pesquisa, 13 em cada 10 brasileiros em cidades com mais de 15 mil habitantes já foram vítimas de crimes como furto, roubo, agressão, ofensa sexual e discriminação. O estudo aponta ainda que menos de 20% das vítimas procuraram a polícia para registrar as ocorrências. É a primeira vez que se faz uma pesquisa desse porte, buscando avaliar esses diversos aspectos que vai desde questões de percepção de segurança até avaliação institucional das organizações, das polícias em particular. O levantamento ainda mostra que mais de 45% dos entrevistados se sentem inseguros ao andar pelas ruas. E mais de 60% acham que no último ano a criminalidade aumentou na cidade em que vivem. A maior quantidade de vítimas na população está na região norte. O estado do Amapá lidera o ranking, com 46% da população tendo sofrido com algum tipo de crime, seguido do Pará, com 35,5%. A região sul tem o menor número de vítimas. Santa Catarina apresenta a menor taxa. 17% dos habitantes foram vítimas de crimes. O que nos traz surpresa é as pessoas não fazerem uso daquilo que está à sua disposição. E o Disque Denúncia, que garante anonimato, o número gratuito. Então, é buscar essas alternativas da sociedade, fazer registro desses números, para que a gente possa trabalhar com isso de uma forma mais fiel. Segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, as informações coletadas na pesquisa serão úteis para ajudar na formação de políticas públicas de segurança nos estados. Essa pesquisa tem que ser encarada desta forma, para a melhoria dos serviços. E não trabalhar esta pesquisa apartado do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública. E esse sistema, junto com essas pesquisas, nos dão elementos para induzir a política dentro dos estados, já que os senhores têm ciência de que os estados são autônomos em matéria de segurança pública, mas o nosso papel, enquanto Secretaria Nacional de Segurança Pública, é a indução, e a indução numa linha correta. O estudo divulgado hoje é uma parceria do Ministério da Justiça com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Mais informações sobre a Pesquisa Nacional de Vitimização no site do Ministério da Justiça. Os beneficiários do Bolsa Família, que estão há dois anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, precisam fazer a revisão cadastral. Eles devem procurar a Prefeitura do Município ou Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, até o dia 13 de dezembro. Quem precisa atualizar as informações recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício. Se não for feita, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado. Mais informações pelo telefone 0800 707 2003. Desde novembro, a certificação de imóveis rurais no Brasil é feita somente por meio digital. Os dados do imóvel são lançados diretamente no sistema de gestão fundiária. A ideia é garantir mais agilidade e transparência para o produtor rural. Jaime é produtor rural há mais de 30 anos. Ele acaba de conseguir a certificação de imóveis rurais dessa área. Ele disse que ficou surpreso com a velocidade que o documento ficou pronto. Hoje, o Brasil está no caminho certo. Tudo hoje depende da certificação. Inclusive, acaba com a coisa, com a grilagem. Hoje, a certificação vem para legalizar as áreas rurais. Sem essa certificação, o Jaime ficaria proibido de fazer empréstimos em bancos públicos ou privados para investir na propriedade rural. Além disso, ele estaria proibido de transferir e também vender essa área rural. A certificação de imóveis rurais traz todos os dados do imóvel, como a localização e o tamanho da área, que são lançados no sistema de gestão fundiária. O processo para a liberação da certificação ganhou agilidade depois que passou a ser informatizado. Após visitar as propriedades rurais, os técnicos credenciados pelo INCRA enviam as informações pela internet ao Instituto e recebem a resposta no mesmo dia. Estamos apresentando para o país uma ferramenta revolucionária do ponto de vista da política pública de certificação de imóveis rurais. Porque o trabalho que antes levava seis meses, um ano, para ser feito na análise do georreferenciamento das propriedades rurais, hoje é possível fazer em menos de um minuto. Para esse ambientalista, o novo sistema vai ajudar a punir quem desmata de forma irregular. Como você faz o georreferenciamento, você faz o mapa da área. Isso é gerado para a imagem de satélite. Então, como que a imagem de satélite, ela te dá retroativo até 2002, você consegue ver por imagem de satélite como estava a área. Então, não tem mais como eu dizer para você que essa área não tinha vegetação há um ano atrás, dois anos atrás. Ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. O Brasil vem estabelecendo parcerias com outros países na área de segurança alimentar. E essa cooperação foi tema de encontro nesta quinta-feira. Um dos destaques é a valorização da produção local por meio de iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva comida a quem mais precisa. Ajudar outros países a garantir alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para a população. Com esse objetivo, o Brasil investiu R$ 1,7 bilhão entre 2005 e 2010 em iniciativas de cooperação com outros países na área de segurança alimentar. São projetos na África, no Caribe e também na América Latina, como é o caso da ação de fortalecimento da alimentação escolar nos países vizinhos. Essa relação que nós chamamos de sul-sul, relação horizontal, ela é fundamental porque ela que expressa a nossa compreensão da situação desses países onde se concentram os maiores riscos da situação de insegurança alimentar e onde, infelizmente, predomina a fome. Essas parcerias foram tema de debate do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conceia, que acontece nesta quinta-feira em Brasília. Para esse conselheiro, a alimentação escolar tem um papel fundamental na construção do futuro dos países. A alimentação escolar no Brasil, assim como ela deveria ser em todos os países do mundo, ela é um componente fundamental da formação das crianças. Seja no sentido de respeitar o direito delas à vida, sobretudo das crianças de famílias que têm dificuldade de acessar os alimentos, portanto, a alimentação escolar é um instrumento que amplia o acesso à alimentação pelas famílias mais vulneráveis, mas ela tem também um conteúdo pedagógico, educativo sobre os alimentos. Por isso, essa importância de ser uma alimentação escolar que valorize hábitos locais, valorize produtos diferenciados, produzidos pela agricultura da região. Para o representante da União Nacional de Camponeses de Moçambique, o trabalho de transferência de conhecimento entre o Brasil e o país africano é fundamental para a segurança alimentar de Moçambique. Quando a África Moçambique coopera com o Brasil, na troca de técnicas, é uma forma de dizer aos africanos de Goia, vocês são capazes. Ao invés de basear-se apenas na importação de alimento, com o uso da técnica que o Brasil usou, os africanos, moçambicanos em particular, podem, por si mesmos, garantir a segurança alimentar e nutricional do país. E falando dessa cooperação com outros países na área de segurança alimentar, o programa PAA África, inspirado na experiência brasileira do Programa de Aquisição de Alimentos, está em uma nova fase. A iniciativa une esforços na luta contra a fome e a desnutrição em países africanos. Quem tem as informações sobre essa nova etapa do projeto é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O PAA África atende agricultores e comunidades vulneráveis em cinco países da África, que são a Etiópia, Moçambique, Malaui, Nigéria e Senegal. E quem está aqui com a gente no NBR Notícias ao vivo para falar sobre o programa é Milton Rondó, do Ministério de Relações Exteriores. Coordenador, como funciona o programa na África? Existe alguma diferença em relação ao programa brasileiro? Boa noite. Boa noite. Ele teve que ser adaptado, né? Mas é um dos programas mais exitosos que nós temos, das nossas tecnologias sociais, né? Dos últimos dez anos, né? E o que é muito interessante, quer dizer, o programa aqui no Brasil, ele está muito ligado à alimentação escolar. Nós não quisemos fazer essa indução para os países africanos. Eles mesmos escolheram trabalhar o PAA, principalmente para a alimentação escolar, né? Em geral, nesses países, você tem uma atenção de metade dos estudantes apenas, né? Nos programas de alimentação escolar. Então, é muito importante, né? Ninguém aprende com fome, né? Então, basicamente, os agricultores familiares produzem e esse alimento, ele é adquirido para merendo escolar. Exatamente. A FAO organiza, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, cujo diretor-geral é um brasileiro, José Graziano, né? Então, a FAO organiza os produtores e a produção e o Programa Mundial de Alimentos Compra. Tudo isso é financiado pelo Brasil, né? Um quinto do financiamento desse programa era do Reino Unido, da Inglaterra, que agora dobrou o financiamento para a segunda fase. Então, nós vamos poder fazer uma avaliação melhor, inclusive, do programa, né? Como é que vai ser? O que é aqui? Que diferenças estão previstas para essa segunda fase? O programa está terminando uma fase agora. O que muda nessa segunda fase? Bom, a gente vai poder permitir que os governos possam se apropriar mais do projeto, porque 18 meses é pouco, né? Desse ponto de vista, embora o projeto já tenha atendido mais de 120 mil crianças, né? Mais de 5 mil agricultores foram beneficiados pelo projeto, né? Quinhentas e tantas escolas, né? Mas, ainda assim, você tem que fazer um trabalho permanente com os governos para que eles possam, enfim, poder incorporar essa tecnologia, que é o sentido da gente estar lá na África, né? Que isso vire uma tecnologia deles, né? A participação brasileira é basicamente nesse sentido, quer dizer, de transferir essa tecnologia. Transferência de tecnologia social e financiamento, né? Porque o projeto custa um milhão de dólares por país, né? Esse país não tem condições de financiar, né? Então, nós estamos fazendo as duas coisas, né? E, como eu disse, com o financiamento do Reino Unido também, né? E do Canadá, que a gente espera que comece em breve também. O Canadá já anunciou a intenção de se juntar ao programa, né? É um programa simples, na verdade, é desenvolvimento local, né? Em que você ganha, enfim, porque a criança passa a ter uma melhor condição nutricional, pode aprender mais e se os produtos forem comprados da agricultura familiar, ou seja, das famílias delas, você faz desenvolvimento local, né? E aí você vê a criança inserida dentro da família e da comunidade, né? E é uma tecnologia social desenvolvida pelo Brasil, né? Tá ótimo. Eu agradeço, então, a participação de Milton Rondó, do Ministério de Relações Exteriores, lembrando que esse programa foi criado em 2010. Renata. Hoje foram assinados em Brasília decretos de desapropriação de quase 14 mil hectares para comunidades quilombolas. Os decretos foram assinados pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Por meio deles, quase 14 mil hectares, o equivalente a 14 mil campos de futebol, vão ser desapropriados para comunidades quilombolas em sete estados. A desapropriação é a retirada de quem não for quilombola dessas áreas. A medida beneficia 749 famílias. Também foi emitida a posse de quase 53 mil e 500 hectares para 3 mil e 100 famílias em 15 estados. Nesse caso, as comunidades quilombolas receberam o título definitivo das terras e as propriedades, portanto, passam a ser oficialmente delas. Também foram emitidos 13 títulos parciais para comunidades quilombolas em Sergipe. O título parcial é quando o direito de posse é reconhecido, mas falta algum tipo de documentação para formalizar a entrada na terra. No Brasil, existem 207 comunidades quilombolas tituladas e quase 2.500 certificadas, mas não oficialmente reconhecidas como quilombolas. Além da titulação, o governo está ampliando a assistência técnica aos quilombolas. Desde 2011, quase 9 mil famílias são atendidas dentro do plano Brasil Sem Miséria. Agora, a ideia é também firmar uma parceria com o IBGE. Essa nossa parceria com o IBGE representa a possibilidade de que as comunidades quilombolas venham a fazer parte do mapa do Brasil. E isso também é cidadania. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a titulação das terras quilombolas é um resgate histórico no país. Eu acredito que criar as condições para superar não só a exclusão social, mas a exclusão racial, que historicamente marcou o Brasil e, em especial, marcou as comunidades negras, em especial as comunidades quilombolas, é um objetivo de um país que quer construir a sua democracia de forma a assegurar que ela tenha um fundamento na diversidade da nossa população, na diversidade racial da nossa população e também tenha um fundamento na construção de oportunidades iguais para todos. Grupos de empresas organizados em associações ou cooperativas e que trabalham em conjunto debateram políticas voltadas para o setor. Mais de 700 participantes de todo o país participaram da 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Este é um local para preparação de material que será reciclado. O trabalho é feito com papel, plástico, alumínio e metais. Depois de separado, triturado e prensado, o material é encaminhado para indústrias que fazem a reciclagem. A produção chega a 10 mil toneladas ao mês. Este é um exemplo de arranjo produtivo local, que reúne 23 cooperativas de catadores, 19 empresas de coleta de resíduos da construção civil e outras 30 empresas recicladoras. Com isto, só neste local, são gerados 230 empregos diretos e outros 20 mil indiretos. Desde 2007, esta empresa do Distrito Federal faz parte de um arranjo produtivo local, que é uma aglomeração de empreendimentos da mesma atividade, que estão localizados numa mesma região. Ao se tornar um arranjo produtivo, fica mais fácil conseguir financiamentos para investir no negócio. O APL, resíduos sólidos, nós vamos dizer que é o único que contempla em si o tripé da sustentabilidade, que é a questão econômica, questão social, inclusão de catadores e a questão ambiental, que é a preservação do meio ambiente, com o aproveitamento dos recursos naturais não renováveis. Um encontro em Brasília discutiu como incentivar arranjos produtivos locais. A conferência reuniu mais de 700 participantes de todo o país. Essa troca de informações desse evento é muito importante para que nos dê subsídios para criar políticas públicas eficazes e eficientes para os próximos anos. A gente aqui, tivemos muita informação do setor produtivo, muitos estudos da academia, muitas informações dos governos estaduais. Então essa massa é muito importante para a gente andar para frente. A conferência também reuniu uma exposição de produtores. No total, existem 1.380 arranjos produtivos locais no país. O Brasil registrou hoje a marca de 6 milhões de turistas estrangeiros este ano. Segundo a Embratur, o número é um recorde histórico e rompe a marca dos 5 milhões de visitantes em que o país estava desde 2005. O turista de número 6 milhões chegou hoje no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi recepcionado com festa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e e E E E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma